Eu quero saudar o senhor Papai de Segunda e quero dizer que pra mim é uma honra, uma linha muito grande estar junto com a minha amiga e companheira de muitos anos, de louvor, de batalhadora, uma mulher que realmente tem que ser considerada que é uma serva de Deus e que tem honrado o nome do Senhor. E por onde ela tem passado, ela tem deixado o cheiro de Cristo. Então eu sou muito feliz por ter a Cecília e a Cecília como minha amiga, como a irmã em Cristo Jesus e também agradecida a Deus pelo que você já passou, pelo processo que você já passou. Se realmente Deus não tivesse contido, você não estaria nem mais feliz, né? Sabe o que é verdade? Mas volta do nosso Senhor porque ele falou. Por certo, ele falou lá, ele disse, Cecília, ainda não é tempo de você me ficar comigo, não. Certo? Ficar bastante na terra ainda e louvar o meu nome pra alegrar corações, renovar vidas, né? Trazer pessoas de volta para os braços, entendeu? Então eu sou muito feliz por ter a Cecília de Sousa como uma amiga, uma mesma. A gente quase não se vê porque ela viaja de um lado, eu viajo pra outro, né? Mas no nosso coração existe uma união muito grande. Mesmo que estamos longe uma da outra, nós temos uma comunhão muito grande. Pra mim foi um privilégio muito grande e estar aqui, loucou nosso Senhor hoje junto com ela, né? Uma alegria muito grande, foi um prazer muito grande, uma honra muito grande Cecília. E estar aqui com o Senhor, loucou nosso Senhor. E também que Deus abençoe a gente, agradeço, né? Porque eu fico feliz de nós estarmos juntos novamente, né? Depois de... Os dois anos de uma personalidade lá em Sete Lagos, na Gerais, né? E estou felizíssima de estar aqui. Só é precioso que o Senhor consagrou, o Senhor elegeu. Vai, 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 vai. E não tem dito barreira, o Estado. E se passa a gente sozinho, né? Tem momentos que a gente fala assim. Não vou passar por ele. Aí o Senhor pega no colo e leva, e a gente atravessa e vai fazer a obra de Sete Lagos. Eu estou muito feliz, viu? Porque o Senhor vai para você. E esse jovem aqui, que Deus tem o Zata, o Zabensular, o Alex, tem que virar para afirmar ele também. E graças a Deus, né? Eu creio. Uma obra muito maravilhosa, o Senhor, você tem o Zata, o Zata. Ou seja, que tem o assessor dela também, né? O Alex, o Jota também, né? Que faz agenda para ela e... Vai começar a puxar o leão do fogo, que está recravando o Zumbiço do Dito, né? É, é mesmo, é mesmo. Eu estou feliz também de conhecer o Alex, né? Que tem ajudado a nossa irmã Cecília. Nós precisamos, né? A chuva de pessoas que não seja ganancioso, não seja aparente, não seja mentiroso, não seja engajador. Ele está muito difícil de achar a pessoa assim, mas eu tenho certeza que o Alex é uma pessoa maravilhosa. Eu conheci hoje, mas só de olhar nele, né? De ver que é uma pessoa maravilhosa. Ele estava me dizendo ainda, né? Que é professor e alunos até com 80 anos, isso? 85, 90. 85 anos. Eu só não venho aprender contigo, por quê? Eu moro longe demais, né? Moro em São Tradescão. Quem sabe Jesus não preparou uma chaca, né? Então, você vai lá também. Então. Vai lá também. Então, é um prazer também, com o Alex, você não conhece você. Continua ao lado dela, porque nós queremos que ela merece ser usado, né? O que você quiser por essa mulher, eu tenho certeza que vai ser recompensado. De todas as maneiras, Deus vai ter medo de pensar, certo? E é bom prazer, que é grande, sabe? E com o Alex, Deus abençoe a todos. Sim, homens, um beijo no coração. Manda beijo. Manda beijo. Um beijo. Um beijo. A palavra de Deus.